Olá, eu te convido para você participar do meu curso de ICMS Interestadual. Olha, você bem sabe que com o advento da venda pela internet crescendo, chegamos a 130 milhões de pessoas negociando pela internet, foi necessário vir a emenda constitucional 87 de 2015 para fazer nova regulamentação do ICMS. E aí você tem que saber o que é o CONFAS, o que é um convênio, o que é um protocolo do CONFAS. Você tem que entender o default, diferencial de alíquota, o antigo e o novo, que é a novidade. E aqui tem casos práticos e tantas outras coisas. Venha!